Ele é quem entrou Ele é quem entrou seu companheiro não lhe ajudou ele nos jovens ele abriu sotaque essa primeira montanha Essa legalidade! Esse 모습 é esperança! o gol tem a camada do lado da mulher do lado do quadro eles trocaram aspas a estrelidade passada agora, Vrata Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, 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 Alô! Alô, Alô, Alô!